E olha, o jovem foi preso e um adolescente apreendido após praticarem esportes. Calma lá! Rodrigo! Ele estava praticando esporte? Estranho isso, né? Jovens praticando esportes e vão presos? Mas peraí que eu vou explicar essa situação pra você. O que esses jovens fizeram pra serem presos? Eles estavam praticando o que seria um arremesso de peso. Sabe aquele arremesso de peso que você pega o peso e vai... E joga? Sabe? É, eles estavam praticando esse tipo de esporte. Mas, pasmem, não era peso, não. Era droga. E eles tentaram arremessar no presídio de Paranaíba. O Jean Martins tem os detalhes, põe na tela do Pulseira. Vamos lá. Olá, muito boa tarde a você que acompanha o Pulseira de Prata. Boa tarde, Rodrigo. Olha, o fato aconteceu no último domingo, dia 24, por volta das 9h40 da manhã. E as câmaras de monitoramento flagraram toda a ação. Segundo a ocorrência, a polícia militar foi acionada a comprecer nas imediações da penitenciária local, onde o indivíduo teria arremessado objetos para o interior do presídio. Fato constatado através das câmaras de monitoramento que flagraram o homem trajando bermuda de cor azul, camiseta e boné de cor preta, arremessando os objetos. E logo em seguida, fugiu do local rumo ao passo, rumo ali a uma vegetação que tem nas mediações. De posse das informações, imediatamente os policiais foram até a parte dos fundos da unidade penal, onde visualizaram dois indivíduos conduzindo bicicletas, sendo que um deles apresentava as mesmas características do homem que arremessou os objetos na penitenciária. Ao perceberem que seriam abordados, um dos suspeitos arremessou um objeto no chão, ali na lateral da via. Foi realizada a abordagem, sendo identificado como jovem de 19 anos e um adolescente de 16 anos. Foi efetuada então a busca pessoal. Nada de listo foi localizado com ambos. Ao verificar o objeto arremessado, os agentes constataram se tratar de uma bola de futsal de cor branca, com várias descrições iniciais ali escritas em caneta azul. Ao serem questionados sobre o ocorrido, negaram a autoria. Mas, esse jovem de 19 anos apresentavam as mesmas características, estavam com as mesmas vestes, com as mesmas roupas, flagradas nas imagens. Em contato com o chefe de equipe de penitenciária, o mesmo relatou que após buscas no interior da unidade penal, localizaram apenas um embrulho contendo maconha, que após apesar, totalizou mais de 83 gramas. Diante dos fatos, os autores, as bicicletas e a droga, juntamente com a bola, foram apreendidos e encaminhados até a delegacia de polícia para as devidas providências.